Quem Tentou viver assim que nem você Trocou sim por causa de um talvez Sem ter ninguém e sem um pouco mais Que uma tristeza Por algumas folhas de melancolia Você fechou o livro que se abria E acreditou que tudo tinha fim Todo lilás, tudo que faz viver Não cessará, não cessará jamais De se abrigar nos corações Que se amam, se amam, se amam, se amam Céu que vai mudar, que vai mudar o céu Até jorrar, até jorrar o meu O amor será, o amor trará canções Mais uma vez aos nossos corações Céu que vai mudar, que vai mudar o céu Até jorrar, até jorrar o meu O amor será, o amor trará canções Mais uma vez aos nossos corações O amor será, o amor será, o amor será O amor será, o amor será Aotto será, o amor será